Salve galerinha aqui, quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Esse zumbizinho aqui, amarelo aqui, galera, olha aí, ó, que beleza, olha lá, como que ele fica, olha só que lindeza. Ai meu Deus, aí galera, esse item aqui, ó, beleza? Esse item aqui tem duas mil e poucas cópias e esse cabelo aqui, galera, com 150 cópias, galera. Os dois itens para pegar, o zumbi amarelo e esse cabelo, é nesse mapa. Pessoal, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? Pessoal, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer aqui, galera? Aqui é o jogo do AFK, todo mundo sabe aí, não se move aí, né? Então a gente tem que ficar AFK, não pode se mover, e eu vou tá explicando aqui os passos aqui pra gente tá ganhando ponto aqui e vitória pra tá tentando obter esses dois itens aí. Galera, um segundo aqui no mapa, só de você estar aqui parado, você ganha um ponto. Beleza? Quando aparecem as bolinhas, você clica, vai estourar e você vai ganhar um tanto de ponto aí dentro. Meia hora, sem você se mexer, você vai ganhar 5k de ponto e um troféu. Se você se mexer, vai resetar o cronômetro e você não ganha. Meia hora, sem ninguém se mexer no servidor, a gente ganha 20k de ponto e um troféu. Se alguém se mexer, reseta o cronômetro e a gente não ganha. Aqui, a cada cinco minutos, a gente pode estar rodando a roleta. Se cair na cor amarela, nós ganha um item limited. Se cair no relógio, a gente ganha ponto. Se cair no troféu, a gente vai estar ganhando vitórias aí, que são 5 vitórias, beleza? Aqui, galera, tem as quests que a gente pode estar fazendo, que é o quê? Convide cinco amigos, é só clicar aqui e estar convidando aqui os amigos, beleza? Vai convidar aqui, já conta, não precisa estar entrando, é só convidar. Aqui é o quê? Estourar essas bolinhas que aparecem na tela. Aqui, ó, apareceu, estoura. E aqui, jogar 25 minutos. Completando, você ganha 50k de ponto, beleza? Aqui, todo dia que você entra, você pode estar resgatando aqui as coisas. Troféu, pet, ponto, poção de bucha aí. Se você resgatar um pet, é só você vir aqui e estar equipando o pet aí, beleza? Galera, os itens novos que chegou é esse cabelo aqui, ó. Doze milhões, pra pegar ele, juntou os doze milhões, só clicar aqui e estar reivindicando. E esse daqui, galera, doze milhões também. Juntou doze milhões, só clicar aqui e estar reivindicando. E aqui mostra as cópias, tá vendo? Tem duas mil e setenta e quatro cópias aí do item. Beleza, galera? Tem outros itens aqui também, mas esses são os novos que acabou de chegar. Vou estar deixando todos os links aí, descrição do vídeo. E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau!